Olha, esta vida, ela vai passar rápido, viu? Não brinque com as pessoas, não critique tanto o seu corpo, não reclame tanto, não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar e abraçar seus pais, não se preocupe tanto em deixar a casa impecável, deixe os cachorros mais perto de você, não fique guardando as taças, use talheres novos, não economize tanto seu perfume preferido, use para passear com você, gaste seu tênis de 700 paus, repita as roupas prediletas, e daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não dar uma fugida? Por que não orar agora? E não esperar chegar a noite? Por que não se dedicar? Por que não perdoar? Espera-se muito o Natal, sexta, outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando for perfeito, aproveite esse ensaio da vida, faça agora, faça tudo o que quiser hoje.